Muito legal, né? E no mesmo dia, nossa equipe acompanhou uma palestra sobre os tipos de cela. O encontro foi promovido pelos grupos de estudos da UFMG. Veja como foi. A palestra voltada para os estudantes de medicina veterinária mostrou que os tipos de cela variam de acordo com a atividade realizada com o cavalo. Mas por que isso? Porque tudo é diferente. O cavalo é diferente, a equitação é diferente, o intuito do esporte é diferente. Então, junto com as modalidades, vem as modalidades de cela. Para diferentes celas, diferentes armações. Uma inglesa para salto feita de ferro e madeira. Uma australiana brasileira para cavalgada com material de fibra de vidro e ferro. Outra inglesa para adestramento de poliuretano. E uma americana para o western de madeira. Elas vêm em diferentes materiais. Aqui eu trouxe materiais bem diferentes para vocês. Tem silicone, tem madeira. Além das diferentes celas, a posição do cavaleiro também muda de acordo com a modalidade esportiva. A gente tem um cavaleiro de adestramento. Ele pode se sentar um pouquinho mais para trás do centro de vidro, porque ele vai empurrar e conduzir o cavalo com o corpo dele. Então, ele pode estar um pouco mais para trás. O cavaleiro de salto, ele está sentado bem para frente. Inclusive, uma cela inadequada pode causar malefícios ao cavaleiro. A vida do cavaleiro está dentro da coluna dele, que é o sistema nervoso central. Se a gente tiver qualquer postura incorreta, isso pode ser uma parte que vai prejudicar tudo. Os órgãos, a parte muscular, postura, dormir bem ou não, e dores. Cada sexo tem um pouco de dor diferente, né? Mas no caso das mulheres, a dor no joelho, a dor na pelve, a dor na lombar. Nos homens, a cervical alta dói bastante. Também tem um pouco de dor na lombar. Para os estudantes, a palestra ampliou os horizontes do mercado de trabalho. Acho que é uma experiência, assim, por ser uma profissional renomada, né? Eu ainda estou no terceiro período, então não conheço muito sobre essa área. Mas tenho, sim, interesse em participar. Faço alguns trabalhos aqui com equinos e acrescenta bastante para a gente. Eu despertei o interesse de mexer com equinos aqui dentro da universidade ainda, na vivência. E com essa palestra, a gente percebe como que algumas coisas, assim, que é muito básica, como sela, que muita gente não dá atenção, pode trazer diversos problemas fisioterápicos para o animal, que é um problema que muitos dos cavalos trazem, principalmente de competição.